Balneário Camboriú Olha que vista maravilhosa Meu amor já entrou na praia, já nadou Já se divertiu A água tá bem gelada, gente Eu não vou entrar não, porque eu estou, ó Bebezinho Meu bebezinho pode ficar Gripadinho, né? Agora eu tenho que vigiar, né, gente? Tudo que eu pegar agora vai para o bebê Então olha que lindo, gente Muito lindo, olha Uhul Que delícia Uhul Mô Corajoso, ó, quer nadar Tá meio gelada a água, ele quer nadar Esse gosta de água Ai, que lindo, gente Gente, é muito lindo aqui A praia tá lá atrás Aqui é as dunas Olha aqui É espetacular aqui Ai, eu encantei, encantei Muito lindo Vale a pena vir Aqui para Florianópolis Ver as dunas A praia da Joaquina Depois a gente vai ver A praia das Laranjeiras E o bebê tá aqui Passeando Tô cansada Porque aqui também tem que ter Força pra subir E aí, Tito, nas dunas Que lindo Olha que lindo o mar lá atrás Mostra lá Uhul, que delícia Floripa Uhul Olha a galera As dunas Olha a criação do pai Logo à frente temos o bar Ah, eu não sei E aí, amor Estamos aqui agora no Egito Caminhando pelas areias do Egito Rumo ao Marrocos Né, numa excursão Onde a gente tá construindo Israel Mostra pra ele o Egito Aqui é o Egito, gente Lindo demais Aqui, gente Já cansei Agora eu quero ver o mar Azulzinho Pular dentro dele E nadar até Ah, eu não sei Por onde ele chegou Não sei Aqui Presidente Onde Eleкої Ele 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 Legenda Adriana Zanotto